Quase 2 milhões de brasileiros já saíram da informalidade nos dois últimos anos. Agora a meta é criar políticas que estimulem a entrada no mercado formal e o empreendedorismo. Depois de 10 anos trabalhando como vendedora de roupas, Mônica resolveu abrir a própria loja. Em 2008, ela alugou este espaço na Feira do Paranoar, no Distrito Federal, e por 4 anos tocou os negócios na informalidade. Em abril deste ano, novas mudanças. Ela oficializou a empresa e se tornou uma microempreendedora individual. Para abrir a empresa eu não tive dificuldade, foi tudo muito fácil na internet, né? Só questão de ir mesmo e se regularizar junto ao governo. Documentação em dia. Agora ela tem direito a licença maternidade, aposentadoria, auxílios doença e acidente. Tudo isso com uma contribuição mensal de apenas 31 reais. Com a formalização da loja, a Mônica tem agora cartão de crédito e cheque no nome da empresa. Além disso, ela recebeu uma quantia em dinheiro para expandir os negócios. O crédito inicial que a gente consegue com esse programa do governo pela Caixa é de mil reais de capital de giro. Mas conforme você vai movimentando a conta num período de um ano, você tem a possibilidade de conseguir até 15 mil reais. Então foi isso que me atraiu, porque com esse dinheiro eu vou conseguir investir no meu negócio e acredito que vão melhorar as minhas vendas. Assim como Mônica, quase 2 milhões de brasileiros saíram da informalidade nos dois últimos anos. A ideia é avançar ainda mais. Um seminário realizado nesta semana em Brasília consolidou um documento com as políticas nacionais de estímulo ao empreendedorismo. O documento, feito com a participação da sociedade, pode ajudar na conscientização sobre a importância do trabalho formal. É um trabalho perene de conscientização da sociedade para a importância desse tipo de atividade, para que a gente possa fazer crescer. Hoje, o número está já na direção dos 2 milhões de pessoas que serão formalizadas. Mas a gente tem aí um outro número que dá conta de mais, pelo menos, uns 10 milhões de pessoas na informalidade. Então, tem um longo caminho a percorrer. O SEBRAE tem feito um trabalho fantástico de arregimentação, a Previdência Social, o próprio Ministério do Desenvolvimento. Enfim, estão todos engajados nesse propósito de fazer com que, cada vez mais, a gente possa ter a formalização. O Portal do Empreendedor tem todas as informações para quem quer sair da informalidade. O endereço é este que aparece na sua tela.